Ação do MC Rodolfio Os moleque é liso Paparasi Tá de olho em nós Boa fase Pra eu viver pós Tumultuou tudo e de novo Passou batido Ah, os moleque é liso Paparasi Tá de olho em nós Boa fase Pra eu viver pós Tumultuou tudo e de novo Passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim Viu-se da louca contando din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping Adquirir umas peças da Op Lançar um carro no meu Amarok Um tênis Nike de modelo choque Adquiri Calvin Klein A turma é la poste e as notas que vai Antes que o bronze sai O olho e a prata e a benção do pai Anota aí pode escrever Os humilhados sempre vão vencer E se você Paga pra ver Estou ao vivo aqui pra te dizer Paparasi Tá de olho em nós Boa fase Pra eu viver pós Tumultuou tudo e de novo Passou batido Ah, os moleque é liso Paparasi Tá de olho em nós Boa fase Pra eu viver pós Tumultuou tudo e de novo Passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso A história começou assim Vi os vida louca nadar no din-din Um rapper gringo e brasa no plim-plim Vou escrever uma história pra mim assim Vou visitar esse shopping Adquirir uma espécie da off Lançar um carro no miamaroque Um tênis Nike de modelo choque Adquire Calvin Klein A torna é Lacoste e as notas que vai Quando o DJ solta no Akai Rebola a gatona no colo do pai Anota aí pode escrever Onde na escola faz o fuso E E no final eu e você No baile funk lá pro meu AP Paparasi Tá de olho em nós Boa fase Pra eu viver pós Tumultuou tudo e de novo Passou batido Ah, os moleque é liso Paparasi Tá de olho em nós Boa fase Pra eu viver pós Tumultuou tudo e de novo Passou batido Ah, os moleque é liso Ah, os moleque é liso Ah 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto